A modéstia é uma virtude e é louvável. Se você é uma pessoa modesta, parabéns. É muito difícil conviver com uma pessoa presunçosa, com uma pessoa pretenciosa, uma pessoa que sempre acha que é melhor do que as outras. Tudo o que ela faz é perfeito, nunca erra. Quando erra, a culpa é sempre de outro. A pessoa modesta, ao contrário, facilita as amizades, reconhece que tem limites, que por melhor que seja, ainda pode melhorar, que por melhor que seja, pode encontrar outra melhor. É a modéstia e louvável, mas cuidado para não se enganar. O modesto pode menosprezar a si mesmo, pode diminuir seus valores. A pessoa modesta pode perder a autoconfiança, pode sentir medo de se parecer convencida, pode até temer enfrentar certas situações, pode estar sempre achando que outros são melhores, que outros fazem melhor. A pessoa modesta tem hora. Quando se trata de mostrar o seu potencial, mostre. Quando a questão for provar o seu valor, prove. Não fique nessa de, é, acho que não sou tão bom assim. É, acho que ele é bem melhor do que eu. Acho que realmente eu não consigo. Cuidado! Cuidado! Modéstia tem hora, ou melhor ainda, tem o seu lugar. Você sabe que pode, você sabe que consegue, você conhece o seu valor, você sabe o que quer. Então não tem nada de se rebaixar. Quem vai levar você onde você quer chegar é você. Não permita que suas qualidades façam aparecer seus defeitos. Não tenha medo de falar, não tenha medo de fazer, não tenha medo de errar, não tenha medo de acertar. Não perca as oportunidades só porque é modesto, só porque tem qualidades, ora. Sei que você não quer sair por aí pisando nos outros e nem eu quero isso para você. Sei que você não é arrogante. A questão é que a modéstia pode levar você a estar sempre se minimizando, estar sempre achando que não pode, achando que não consegue. A modéstia está a um passo da timidez, é fácil confundir, portanto seja modesto sim. A modéstia é louvável, mas nada de fragilidade nas ações, nada de timidez. Seja resoluto, seja ousado, parta para cima, ataque, você sabe o que quer, você vai conseguir. Você tem qualidades, inclusive a modéstia. Parabéns, se você é modesto, essa qualidade está ficando rara, é uma grande virtude e virtudes devem ser cultivadas. Apenas tome cuidado, não confunda com timidez ou outras fraquezas. A modéstia é louvável quando não coíbe valores. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com www.produzvideo.com